Música As imagens são impressionantes O vídeo, feito por um cinegrafista amador, mostra o momento em que o piloto tenta fazer o pouso forçado Veja novamente as imagens do aparelho O vídeo mostra também os tripulantes saindo da aeronave O piloto, o major Zé Heldo, corpo de bombeiros, copiloto delegado de polícia civil Eder Mauro Um médico e uma enfermeira saíram com pequenas escoriações no corpo Estas outras imagens, conseguidas com exclusividade, mostram o estado em que a aeronave ficou com o incidente Música O helicóptero saiu do aeroporto internacional de Belém, sentido BR-316 Para fazer o monitoramento do trânsito na volta do carnaval Com mais ou menos uns 6, 7 minutos de voo, ali pelo lado direito da BR, a 600 pés Houve uma panha de disparo de pá, foi a mais de 420 giros E a aeronave começou a vibrar muito, nós tivemos que vir para um pouso forçado e aí aconteceu o acidente O local escolhido pelo piloto para o pouso de emergência fica no município de Marituba, quilômetro 12 da BR-316 Na região metropolitana de Belém Trabalhadores da obra testemunharam o incidente Quando ele começou a partir, a gente veio justamente para tentar socorrer alguém Mas quando a gente chegou lá, todos já tinham saído dentro do helicóptero E a gente se observou, mesmo só o Eder Mauro com um pouco de ferimento na mão O coronel do corpo de bombeiros também trabalhava na operação carnaval E chegou a ver o helicóptero ainda no ar Segundo eles, se não fosse a experiência do piloto e copiloto Um acidente grave poderia ter acontecido Estávamos com duas, três viaturas no viaduto E o helicóptero passou normal, tranquilo, em cima do viaduto E com três minutos passaram o rádio que eu estava na viatura de barra do viaduto Que a aeronave tinha caído, foi a primeira informação De imediato deslocamos para cá, graças a Deus O piloto é o Majorzel e o copiloto delegado de Edermauro Foram safos, deu uma panha na aeronave E eles escolheram esse local aberto, pousaram direitinho E devido a essa panha na aeronave, deu aquela trepidação E aconteceu o que vocês viram aí O piloto do helicóptero diz que é a primeira vez que passa por uma situação desse tipo Nós no grupamento da Aéreos aqui do Pará fazemos treinamentos com autorotação Que é simulação justamente de perda de motor, de constante Para esse tipo de rotina, justamente a ação comportamental do piloto Ela tem um equilíbrio e poder, graças a Deus, salvar as vidas que estavam lá comigo Que eram do copiloto, delegado de Edermauro Doutor Ronaldo, que é médico da equipe E a doutora Clícia, que é enfermeira Graças a Deus, todos saíram com vidas Bombeiros foram acionados para prestar os primeiros socorros Uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Esteve no local para colher informações que possam apontar a causa da pane Ajeitação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Asema